Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos Dizem tudo o que sentimos Das coisas que falamos E dos beijos que trocamos Descobrimos E a felicidade só depende de nós dois Vivemos no alto Por isso a impressão Em outra ocasião Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo e idade